Sempre acreditei que a magia existe, e naquela noite sob as estrelas, eu a encontrei. A princesa Leila dançava na areia, seu olhar brilhando como as estrelas acima. Eu a observava de longe, admirando sua beleza e a conexão que sentia. Com coragem, me aproximei, e ao tocar sua mão, o mundo ao nosso redor desapareceu. A música da noite nos envolveu, e dançamos juntos sob a luz da lua. Foi como se o tempo parasse, e tudo o que importava éramos nós. A brisa suave trazia sussurros, de um amor eterno. E ali, sob as palmeiras, eu soube que tinha encontrado, algo especial. Um momento que ficaria gravado para sempre em minha memória.